Nossa, acabou hard a lane pro cara Ainda vou frizzar aqui, coitado Se esses caras tiverem call, essa kinded vai tá tipo No discord com os amigos Tristona, vai falar Aí eu acho que o Ramos vai tentar dar um gank desesperado Aqui, eu vou fazer 2v1 Cês tem amigo assim? Se trola a lane, se fode Toma a frizz, e aí o cara fica chorando Gank, aí o brother vem, morre os dois E aí os dois te ultam e acaba a amizade É padrão né velho Olha lá, ele não vai conseguir pegar um minion velho Morri Ah, vai se foder velho Que ridículo cara Pimp fala a seguinte frase Três vezes sem errar que dou Subgift, não pode falar devagar A frase é A Xuxa foi tomar cachaça com a Sasha É muito bobinho velho Se liga A Xuxa foi tomar cachaça com a Sasha Calma aí A Xuxa foi tomar cachaça com a Sasha A Xuxa foi tomar cachaça com a Sasha A Xuxa foi tomar cachaça com a Sasha Easy, posso subir Ui, beitado o lixo Caralho, Arnie é mó roubado contra a Jinx Imagina se a Vorax soubesse disso Papo Mas se eu fosse ele eu tinha me matado Caralho menor Mano Caralho velho Eu quase quebrei meu monitor velho Olha o que esse filho da puta fez aqui velho Eu quase dei um socão mano No monitor velho Eu dei um peteleco aqui Caralho Eu até estranhei Como que entrou uma mosca aqui Eu acho que vou levar esse Singed aí Será que dá ruim velho? Não Do seu lado Vai lá Cara, eu odeio Achei que ia dar um auto-taque Só que eu só tinha lutado Emocionei Foi tão rápido né Que eu me matei Que eu não entendi nada Eu tô testando os limites Rapaziada, relaxou I'm just testing the limits Alguns momentos depois Filho da puta Minha namorada mandou mensagem mano Que arrombado Esse de rosa é muito tryhard velho O cara tá com uma faca de cortar pão Se ele ganhar eu vou chutar velho Nossa 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 Ó Último flash Era só pra ficar bonito Caralho Se até o pimp fica forte Deirene é porque o boneco é quebrado Ah, entendi Você olha pra baixo E você cancela E você Puta porra Que a mesa Caralho Mano Ó o lado É horrível Nossa 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 O cara metiu Velho Que isso Que foi raio O boys Mano Ai E um raio Porra Morri num raio Mano Vou pegar esse bicho O seu arrombado Do caralho Alguém quer carne de carno Que é bem mais gostosa Ai filha da puta Seu otário do caralho Se fuder Morde aí praga Mano Eu ia flechar o E dela Eu tive um reflexo De uma pomba Mano Sei lá porque que eu dei O W no alt dela Velho Na remite é gameplay do pichas Velho DNA né velho Mano Eu não acredito Que jacaré bebe água Ah essa é nova Velho Galinha e jacaré Bebe água Velho Desde quando Velho Ai Que buceta de arma Briga de martelo Velho É sorte E HS Vou comprar essa hacha Qual que dá mais dano dela É o botão esquerdo Depende Se o cara tiver com pouca armadura É o esquerdo Essa é com um ataque Daí tu transforma em outra Se quiser Tá com você Mariano Ai tem um Joaquim aqui É fica longe do jacarim Quase Puta que pariu Merota Entendei Jaca aqui Ah morri Agora é a true gameplay Da sobrevivência Shot Puta que pariu Prime Pelo amor de Deus Meu parceiro Tô aqui pra isso Ih Vazou Vai vazar de novo Ah Calteirei Vou deitar aqui ó Pra ele achar que eu tô de boa Surprise Motherfucker O cartão de crédito Ele falou que eu ia recolher o sub pra ele Tá ligado O iodíssimo Hoje eu tô recolhendo o dízimo E depois eu passo pra ele Tá bom Fica tranquilo aí Se tiver algum iodista no chat Eu tô trabalhando com o iodo Eu tô recolhendo o dízimo Tá Pode escorregar o Prime Viu Ô Fui fazer o ranking de elo challenge O elo que eu mais sofri Pra subir de elo Foi no prata Porque de 10 jogador 8 é smurf Então é um RNG fudido Porque os cara que tem mais smurf Ganha Aí eu vou deixar o pratinha lá Se fudendo Não Eu vou fazer um conteúdo explicativo Pro cara evoluir E aí 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 E aí